Dómeta a liberta, cárcel vai Dómeta a liberta, cárcel vai Dómeta a liberta, cárcel vai É mi caber na caribe, sal vai O chucamã e caribe O conzó leve, o conzó leve O conzó leve, leve gemis Leve lá em pó Que ela é pego, mundo leve O cua sobe ti O cué vela, o cuéla sobe O cuéla sobe Saí Que bebe tia, calê 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 Que bebe tia, calê 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 O cué O cuéla O cuéla O cuéla sobe O cuéla Calê 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 E aí